Bom dia a todos, nesta sexta-feira a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto com o presidente do grupo Bandeirantes de Comunicação, João Saad. Às 15 horas a presidenta vai receber a diretora de redação do jornal Valor Econômico, Vera Brandimarte. E às 17h30 a presidenta vai viajar para Belo Horizonte em Minas Gerais, onde participa das comemorações dos 35 anos do Partido dos Trabalhadores. A cerimônia vai ocorrer no Minas Centro, às 19h15. O retorno da presidenta à Brasília está previsto para o fim da noite. E hoje, na Bahia, em Salvador, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, vai anunciar os resultados dos testes orais para diagnóstico do HIV e também apresentar dados sobre o uso de preservativos. O evento vai contar com a presença do músico Carlinhos Brau para reforçar a campanha de carnaval de 2015 para prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Daniela Almeida, direto do Planalto.